Por exemplo, tem muita coisa que eu vejo, que eu observo bastante o mundo da produção, né? E eu vejo que a maioria dos beatmakers que estão começando, ou que estão no nível intermediário, eles querem pular etapas. Então, por exemplo, pra você aprender a mixar bem, você precisa primeiro aprender a organizar direito o seu som, beleza? Não tem como você ser desorganizado, tipo, não colocar todos os elementos aqui em ordem no mixer, não tem nome certinho. Claro que tem como mixar assim, mas já fica mais difícil, cara. Além disso, pra você mixar de uma forma top profissional, tá ligado? Você precisa ter bons bancos de sons, ou, sei lá, bons presets, presets, bons samples, tipo... Tudo isso aqui, cara, é a alma, é o tijolo, é a argamassa, é o cimento do seu som. Por que você vai escolher um som lixo pra você colocar um negócio totalmente maltratado, sabe? Velho, escolhe sample foda, escolhe preset foda, velho, compra os plugins, adquire os plugins, ou dá seus pulos, irmão. Sabe? Pega os plugins que os profissionais estão usando, irmão. Não fica usando só coisa, tipo, tudo bem, tem como você fazer miséria com coisa do FL Studio? Tem, cara. Claro que tem. Os nativos? Porra, tem muitos bons plugins. Porra, eu te garanto que um homem de esfera e vai mudar totalmente o seu jeito de produzir, cara. Sacou? E isso é uma parada muito importante. Mas como eu ia falando, né? Muita gente quer aprender, por exemplo, a masterizar. Sacou? A masterização, a galera, pô, é fissurada em masterizar. Mas, velho, deixa eu te falar uma coisa. Não adianta nada você querer masterizar o seu som, ou você querer aprender a masterização, se você não sabe mixar, mano. Tá ligado? Então, aprende primeiro a mixar bem pra caralho. Sacou, irmão? Eu não tô falando que vai ser que é muito complicado, não. É simples você mixar bem pra caralho. É muito simples, irmão. A questão é que não é fácil até você chegar lá. Até você chegar a essa simplicidade. Você precisa de um método, um workflow. Sacou? Você precisa saber o que você tá fazendo. Sacou? E isso eu ensino bastante no curso da Hitmasters. Eu dou também umas palhinhas no meu workshop, que tá vindo aí. Inclusive, as inscrições já estão abertas, se vocês quiserem. Certo? Acho que o suporte vai botar o link aí pra quem tá aqui na live se inscrever, beleza? Mas é o seguinte. Não adianta você querer masterizar se você não sabe mixar bem pra caramba, velho. Não adianta você querer, por exemplo, correr se você não sabe nem andar, velho. Sacou? Então, se você tá engateando ainda, primeiro aprende a dar seus primeiros passos, irmão. Depois você aprende a correr. Essa é a ordem. Não é de engatear pra correr, senão você vai pular etapas e você vai acabar caindo, velho. Caindo feio e se machucando. E aí